Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta em a nossa maravilhosa campanha de Europa Universalis 4, jogando aqui com a Suécia. Antes de mais nada, eu quero pedir pra você descer, deixar aquele like, deixar aquele apoio aqui pra essa campanha. Afinal de contas, a campanha continua de acordo com o interesse de vocês, vocês sabem como é que funciona, né? Infelizmente, o YouTube tem dessa, então a série tem que ir minimamente bem, então vocês tem que dar esse respaldo sim, tá, galera? Cara, deixa eu tirar esse cara daqui, eu não tinha visto que ele tava ali. Galera, vamos continuar nossa campanha? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever aqui, tem muito conteúdo de Europa Universalis 4 e vários outros jogos paradoxos aqui. Mas vamos continuar nossa campanha, galera, e no último episódio, nós conquistamos 9 Gorodos, né? 9 Gorodos agora é o nosso vassalo, e eu disse que esse era um belo movimento, porque isso faz com que nós ganhamos um monte de clãs aqui em Muscovy e também para, né, o avanço muscoviano aqui pra cima da gente. Muito bom, né? O grande problema disso, galera, é o fucking Libert Desire, né? Isso aqui vai permanecer por um bom tempo, tá bom? Então isso aqui vai ser bem complicado pra gente lidar. Mas tudo bem, né? A gente tá melhorando a relação com todo mundo que tem que melhorar aí, e iris o ariris. Neste momento, existe um mundo onde a gente herda Burgundi, não é a melhor opção agora herdar Burgundi, pra ser muito sincero, teria problemas. E uma coisa que eu quero contar aqui pra vocês é que eu acabei de pegar mais um pouco de território aqui dos outros estados, tranquilo? E agora, galera, eu quero ativar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero ativar é justamente o monopólio aqui de Livestock, não por causa dos 4 ducados, mas muito mais por causa do mercantilismo, tá? Mercantilismo a longo prazo vai valer muito a pena. E outra coisa que eu quero ativar é esse Strong Dutchess aqui, que dá 2 Diplomatic Reputation e Libert Desire, tá vendo? Então, a gente vai ativar isso aqui. Por quê? Diplomatic Relations, perdão, galera. Por que nós vamos ativar isso aqui? Porque eu estava muito acima aqui nas minhas relações, né? Existe uma outra coisa aqui também que eu adoraria ativar, galera. O que a gente quer desativar daqui, né? Talvez isso aqui? Talvez isso aqui faz eu perder 20 de lealdade. Nesse momento tá em 44. Não é um bom momento pra perder isso aqui. Qualquer um é 20 de lealdade, né? Tá bom, a gente tem que esperar ele atingir a lealdade de volta. Ele atingindo a lealdade de volta, galera, eu preciso ativar isso aqui, ó. EARM Tradition Decay 0.5%, tá vendo? E General Cons de 25%. Isso aqui diminui o custo de eu rolar generais, diminui o meu EARM Tradition Decay. E isso aqui vai ser o combo supremo pra gente. Então a gente tem que esperar isso aqui. A gente vai esperar um pouquinho. Ganhar um pouquinho mais de coisa aqui. Tirar um desses e colocar outro. Beleza, galera? Beleza, né? Ok. Outra coisa que eu estava reparando aqui é que a gente não está no nosso limite militar. Agora nós temos 17 e 24 regimentos, tá vendo? Bom, 17 e 24 quer dizer que eu posso fazer mais 7 regimentos pelo menos, né? Vamos construir esses 7 regimentos. É importante a gente estar no... É importante a gente estar no nosso limite aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque isso, galera, vai fazer com que diminua o desejo de liberdade desses caras, né? Vai fazer a gente mais forte e tudo mais, né? Então a gente quer fazer isso aqui. E agora, galera, nós realmente temos que dar uma segurada, né? Dar uma segurada. A gente já avançou demais. Existe um mundo onde Denzing tem problemas. Estou fazendo core aqui ainda. Como é que está a rebelião ali? Não tão grande. 20%. Eu acho que na hora que terminar o core ali, a coisa melhora um pouquinho, né? Então, beleza. Ok. Estou fazendo uma grana. Seria interessante fazer algumas churches. Talvez aqui. A gente já tem espaço para fazer church, na verdade, já. Ok. O melhor lugar, com certeza, é Estocolmo. Tá bom. Então, faz uma church aí em Estocolmo. Não tem por que a gente não fazer. Não vai entrar em guerra, exatamente agora. Deixa eu reunir esses exércitos aqui. Na verdade, deixa eu ver o limite aqui. Limite é de 21. 218. Então, 1, 18, 19, 20, 21. Só vocês vêm para cá. Esses outros aqui vêm para cá. Pronto. Ok. Porque daí, esse cara aqui, ele... Na verdade... É quanto? Aqui é 30. Então, todos vocês vêm para cá, na verdade. Bem melhor. Porque assim, eu consigo reunir todo mundo ali. Come on. Então, reúne todo mundo aí. E vocês... Drill. Certo? Não precisa desse Drill aqui, galera. Nossa, precisamos muito desse Drill. E agora a gente está no limite. Perfeito. Ok. Agora vamos ganhar esse Manpower aí de volta. Vamos dar uma segurada nas guerras. Vamos deixar as coisas acontecerem. 9 Guarada tem muito exército, né? Aproveitamente 9 Guarada tem muito exército. Não sei exatamente porquê, mas tem. E vocês viram a importância da gente fazer o Royal Marriage antes de eu vassalizar aquele cara, galera? Se eu não faço o Royal Marriage, provavelmente a Livônia, ela teria ficado... Teria... A Prestige, Decay... Eu quero. Aceito. Vamos pegar todas as ideias inovativas aqui. Meio que vale a pena. Eu tenho grana para contratar um cara nível 2. Deixa eu ver se eu tenho um cara nível 2 decente. Eu não tenho um cara nível 2 decente, mas eu tenho um cara de National Unrest. Que dá vontade de transformar ele em nível 2. 68 do Cato para fazer isso. Tá bom. A gente vai esperar e eventualmente pegar aquele cara e transformar ele em nível 2. Isso. That's good. 50 pontos militares e 1 de Army Propulsionaries. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Tem alguns cliques aqui que eu posso fazer, mas nada que seja insanamente interessante agora. Não tem nada acontecendo no mundo, né? França não está em guerra com ninguém. Inglaterra não está em guerra com ninguém. Ninguém está aqui em guerra com ninguém. Então, isso é um problema para mim. Porque eu preciso aproveitar alguns momentos para, por exemplo, conseguir declarar guerra. Bilão, Borgonha e Pol... Cara, isso aqui é interessante. Olha a quantidade de exército aqui. Esses caras aqui perderiam, hein? Esses caras aqui perderiam essa guerra. Então, no caso, um Reconquest, talvez. Ai, seria interessante. Mas não é o que eu quero fazer. Não nesse momento. Eu quero atacar a Muscavy primeiro. Atacar a Muscavy. A pessoa tem 9 agora... E Muscavy de vassal? Seria interessante isso. Seria deveras interessante. Posso pegar a tecnologia aqui? Quanto tempo para eu perder aquilo ali? Eu não sei. Eu não vou dar tech-up agora. Eu acho que não vale a pena ainda. Como é que está a Renascência? Ainda tem pouca Renascência feita aqui. Eu já poderia abraçar, em teoria. Mas eu não tenho grana. Então, a gente tem essa grana aí. A gente faz o que tem que fazer. Não precisa de guerras, né, galera? É a grande verdade. Então, nós temos ali Denzink. Ordem Teutônica. Não dá para declarar guerra nela ainda. A gente tem um Tratado de Paz até 73, ok? Ordem Livoniana até 76, ok? Esse cara aqui já faz parte da guerra aí. Então, a gente não consegue declarar guerra. Aqui está ok também. Polônia tem guerra? Não. Por que que Aragão está aqui? What the fuck? Aragão tem guerra contra os outro humanos. What? O que você declarou guerra? Épilos. E é aliado exatamente contra Aragão, Navarra e Genoa. Bom, isso aqui significa o seguinte, galera. O castelo está explodindo de rebeldes. Galera, que jogo mais zoado. Portugal está aqui tentando ajudar. Você está em guerra com alguém? Não, mas estava em guerra com Granada, Marrocos, etc. Conquistou esses dois negócios aqui, isso aqui. E quase explodiu. Interessante. Interessante. Isso aqui significa uma Espanha forte, tá? Pelo que tudo está se desenhando aqui. Isso aqui significa uma Espanha extremamente forte. Vamos ver. Vamos ver se vai se concretizar isso aí. Posso dar tech-up? Por enquanto, não. Também não gostaria de perder isso aqui. Inovativas. Vamos investir nele. Já está em 89, ok? Vamos pensar o seguinte, Nova Garota. Eu não peguei nada que é seu. Certo? Eu deixei todos os seus territórios aí. Nada que é seu, eu peguei. Por enquanto, deixa eu ir para o centro. O que é isso? Sei lá, dá pontos administrativos. A gente pegar nossas ideias mais rápido. Isso, 5 anos à frente do tempo. Isso é bom. Esses caras querem se transformar em uma marcha. Isso eu não estou afim. Isso aqui transformar em... Um estado. Talvez valha a pena. Vamos ver. Está gerando 8 agora. Está em menos 10 de income. Vamos ver se vai diminuir. Menos 10. Vamos ver, galera. Continuou menos 10, né? Continuou menos 10, principalmente porque a autonomia aqui está muito alta. Tá, whatever. Deixa assim. E aí, 9, garota. Ainda não? Você está em débito, meu querido. Quanto de débito você tem? 32 ducatos. Pagar 32 ducatos para você não vai fazer grande diferença, vai? É, não vai. Mas toma aí. Eu pago seus ducatos de diferença. Dá para ver o governing capacílio agora de cada um dos caras. Legal. Vou pagar isso aqui sim, porque eu quero esse prestígio anual. Acho que vale a pena. Infelizmente, nosso Power Projection ainda é pequeno. O... Musquee. Seguinte. Vamos conversar nós dois aqui. Vamos dar um insulto. Isso aqui. Costuma dar um Power Projection. Legal. Ok. Um ponto a mais monárquico gerado. E outra coisa que nós vamos fazer, com certeza, é te dar embargo. Cadê? Embargo. Thank you. Também, em teoria, dava Power Projection. E aqui também nós queremos dar embargo. Ok. Não é muito, mas é um pouquinho de Power Projection. Legal. Como é que está aqui? 15k de manpower. 32k de manpower. Interessante. Musquee. Cara, Musquee não está em guerra, né? Isso que é insano. Você está... Não tratado com a ordem Livoniana, com isso aqui, com a ordem Teutônica. Você não vai atacar a Lituânia e a Polônia? Você não consegue. Está ruim para você. E canhões, gente, só vai ter na próxima. Você está em Tec 5. Tec 4. Tec 4. Meu Deus, vocês estão em Tec 4 ainda. Eu tenho que esperar esses caras pegarem Tecnologia 5, porque senão fica bem ruim. Fica bem ruim. Já tenho... Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui. Fica de olho na hora que eles pegarem Tecnologia 5, a gente ataca a máscara. Porque só eu com Tecnologia 5 aqui não rola. O problema é esses caras lidando com rebeldes infinitos aqui, né? Isso é bem ruim. Minha marca está fazendo zoeira. Obrigado, Minha marca. Tá. Uma das coisas que eu quero fazer aqui é justamente o seu Spire Network com esse cara. Borgonha, como é que você está? Muito bem, obrigado. Ainda tem chance de herdar? Cara, será? Será que existe um mundo onde a gente herda Borgonha? Não ia reclamar, não, viu? 72% é de Liber Desire. Sabe, algum dia eles passem a gostar da gente, né? Nosso Great Advisor morreu. Oh, não. Tem esse cara do Prestígio aqui que custa 4. Nem é ruim a gente ter esse cara do Prestígio, para ser muito sincero. Aqui já zerou. Vamos colocar esse cara do Prestígio. Nem é tão ruim, galera. Vamos pegar esse cara do Prestígio aqui. Não é tão ruim a gente ter ele, não. Tá? Não é tão ruim, não. A gente está muito acima aqui nos pontos. Deixa eu ver uma coisa. Como é que está a questão de Renascença aqui? Vamos ver onde está renascendo mais. Ops, não, não era isso que eu quero. Era isso aqui. Aqui, ó. Ali está até bem avançado. Aqui também está. Aqui também está. Aqui está fazendo 0,68 para ver aí, está vendo? 0,48, 0,54. 0,77 aqui. Uau. Ah, mas aqui é a Norueca. Disfarça. Denzi, como é que está? 1,38. Denzi está bem interessante. Só que Denzi não compensa eu desenvolver, para ser muito sincero. Ah, tá bom. Eu gosto desse 0,68 aqui. Eu tenho 900 e qualquer coisa ali. Vamos gastar um ponto militar aqui. Pronto, ok. Isso é simplesmente para aumentar um pouquinho a Renascença, aproveitar meus pontos militares, coisas desse tipo. Quantos pontos eu gastaria para comprar isso aqui? 8,58. Tá bom. Ou seja, eu posso clicar uma vez mais. Certo? Uma vez mais. Pronto, ok. Thank you. Ficamos duas vezes ali, então, ok. Cardial, ativo. Galera, eu tenho uma missão que é desenvolver isso aqui duas vezes, tá? Mas eu meio que não quero, não. Muito caro. Forest e Ártico. Muito, muito, muito caro. Tá, então é hora da gente pegar a tecnologia, porque senão a gente vai perder o Innovativeness. A gente já está perdendo. Porque alguns dos nossos vizinhos pegou a fucking tecnologia sem, certo? Quem foi? I don't know. Tenho a mínima ideia. Mas, enfim. Alguém aí pegou. Então, vamos lá. Vamos pegar essa tecnologia. Abilitou o Barracks e tudo mais. Eu posso trocar os Longbows, salvo engano? Não. Não preciso. Ok. Então, tá bom. Agora, nosso exército é insanamente mais forte do que o de Muscovy. E nós poderíamos sim, né, pensar aqui em declarar guerra a Muscovy. E recuperar alguns territórios aqui de Nova York. Não seria nada ruim. Ok. Polônia. Ativou uma coisa. Tá, essa tecnologia 4 da Polônia meio que dá um desespero. Ah, o Zotoderps pegou tecnologia 6. Tá vendo? Pra variar, o Zotoderps. Nosso herdeiro ganhou uma trade sensacional. Que é esse de tolerância. Essa trade aqui é muito boa. É um péssimo herdeiro, né? Não gera pontos, basicamente. Mas, pelo menos, ele gera pontos militares e diplomáticos. Que é o que a gente precisa pra esse início. Pra esse nosso start. Vamos ver como é que tá. Limite, naval, ok. Tranquilo, né? Eu tenho 20 pontos em você? Já tenho. Gostaria de dar revoke aqui. Por que eu não posso? Por que eu não posso? Advise, no ability. Por que? Aqui eu posso, tá vendo? Aqui eu posso. Aqui eu não posso. Por que? I don't know. Sinceramente, não sei. Sinceramente, não entendo. Por que eu não posso dar... Por que eu não posso dar revoke? Ah, tudo bem. A lealdade tem que ser maior que a influência. É isso que não tá acontecendo. Tá bom. Entendi. Yes! Yes! Ha-ha! Ai, delícia. Delícia, 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 delícia. Exatamente. Declare sua guerra, muscrimi. Ha-ha-ha! Ai, delícia. De-li-cinha. De-licinha. Eu quero rolar um general pra cá. Nossa! Ha-ha-ha! Galera, nunca fiquei tão feliz. Hã? De ver um cara fazendo o que tá fazendo. Coisa maravilhosa isso aqui. Coisa maravilhosa. Muito bem, muscrimi. Muito bem. A agenda vai dar expiry e eu tenho que cumprir ela. Tá bom. Vamos cumprir ela de uma vez. Deixa eu ativar o edito aqui de... Desenvolvimento. Pum, ok. Pronto. Deixa eu desfazer o multiple, ok. Ah, fala sério. Acabei de rolar um líder, o líder saiu. Era um bom líder que a gente tinha. Agora esse líder aqui é horrível, né? E a gente não tem mais líder de Siege. E... Tá bom. Trisorilis. Tem espaço pra mais um rendimento. Tá, como é que tá você? 54 ainda. Quase lá, né? Quase lá. O que que dá pra fazer? Dá pra dar placade. Dá pra desenvolver alguma coisa. Quer saber? A gente vai desenvolver alguma coisa pra você. Eu gastaria 79. Eu sinceramente não acho que vai ter outro lugar que me compense mais do que aqui. Pronto, ok. Agora ele já é brother. Agora já ficou meu amiguinho, certo? Certo, ok. Consegui fazer Royal Marriage nele? Acho que não. Geralmente não dá, não. Toma esse cara de volta. Se eu não me engano, o tipo de governo de 9 agora não permite Royal Marriage. Vamos ver. É, exatamente. O tipo de governo não permite, tá vendo, galera? Então isso aqui é um problema. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. O trust dele tá muito baixo. Legal. Tá bom. Ah, Burgundy. Legal. Legal, legal. Se eu declarar essa guerra aqui. Fazer um Reconquest. Reconquest poderia ser Take Neva. Não, Take Neva. Não, pera aí. Neva é um forte. Não, não é, não. Neva não é um forte. Oh, God. Tá bom. Declarar War. Retake Neva. Riazan vai ajudar ele, mas tipo, Riazan é minúsculo. Ah, fala sério. A Polônia não me ajuda agora. Why? A Polônia está em débito. A fucking Polônia está em débito. Porra, Polônia. Tá. Tem que pensar, galera, como que eu vou fazer agora, então, pra conseguir converter a Polônia. Porque existem dois problemas aqui, né? O primeiro é que ela é tecnologia 4. Tecnologia 4 pra tecnologia 5 dá uma diferença. Dá uma bela diferença. Agora, o outro problema é que ela nem entra na guerra. E ela nem entrar na guerra complica. Porque enfrentar 56 mil soldados, sendo somente 33 mil, é uma tarefa insanamente fácil. Dá pra ganhar? Dá. Só que custaria muito caro a guerra. E esse é o principal problema, né? Custar muito caro a guerra. Agora, se a gente declara a guerra junto aqui, igual agora que tá acontecendo, Kazan provavelmente tá enfrentando problemas, né? Tá em Tech 4 ainda, que é horrível. Tá em guerra com a Great War. Tá em guerra com o Muscavim. Você tá em guerra só com o Kazan. Kazan perdeu todos os aliados dele, olha só. Perdeu o Uzbeck, perdeu o Crimeia. Então, o Muscavim tá contra aqui 9k de exército. Mas o fato é que ele vai ter que colocar exército nesse lugar aqui, hein? E o fato dele tá longe pra defender as bordas contra a minha pessoa, me dá uma certa vantagem. Só que a gente tem que trazer a Polônia junto. Se eu não conseguir trazer a Polônia junto, nada disso aqui tem sentido, galera. Nada disso aqui vai ser bom. Enfim. Vou tentar fazer algumas coisas aqui. Com esse é esse episódio, no próximo episódio a gente vai tentar convencer a Polônia a se unir a mim nessa guerra contra o Muscavim. Eu vou prometer pra ele que vai ser bom. Pra todos. Mais pra vocês com o link. Um abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.